Olá, neste vídeo vou explicar como fazer a instalação, configuração e gerenciamento do Windows Server 2003 R2 Bom, no caso do R2 acho que não, mas do Windows Server 2003 é comum Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre este tema Vamos então ao conceito teórico Muito bem, aqui no conceito teórico sobre o Windows Server 2003 A gente vai ver um pouquinho antes de fazer a instalação do 2003 na máquina virtual com o VirtualBox Vamos ver um pouco sobre o Server 2003 O Windows Server 2003, o sistema da Microsoft que ainda é muito usado nas empresas ainda Sobre, lançado pela Microsoft em 24 de abril de 2003 O Microsoft Windows Server 2003, também conhecido como W2K3 ou simplesmente Windows 2003 É um sistema operacional da Microsoft de rede desenvolvido como sucessor do Windows 2000 Server É também conhecido como Windows NT 5.2 E era nada mais do que o Windows XP reformulado No seu núcleo está uma versão do Windows XP com algumas funções desligadas para permitir um funcionamento mais estável do sistema Tal como Windows 2000, este apresenta o Active Directory como principal ferramenta para administração de domínios É um sistema utilizado estritamente em redes de computadores O Windows Server 2003 da Microsoft trouxe novas melhorias aos serviços de rede e ao Active Directory Que agora implementa mais funcionalidades em relação ao Windows 2000 Server Windows Server 2003, por que ainda usar? Bom, estabilidade O que eu diria sobre estabilidade é que, digamos que os sistemas da Microsoft, os mais atuais Pelo menos eles estão um pouco instáveis É não recomendado o uso para servidores no momento O consumo baixo de recursos No caso do 2003 Server, ele não consome tanto recursos da memória da máquina E nem de processamento de dados Sem efeitos gráficos, que obviamente aumenta o consumo de recursos do sistema E é reconhecido pela maioria dos servidores com hardware antigo Sendo que drivers, o sistema instala automaticamente nesses computadores ou servidores com hardware mais antigo Características técnicas do Windows Server 2003 O Windows Server 2003 com o Service Pack 2, o SP2, Enterprise Edition Suporta até 64 GB de RAM e 2 TB de RAM em 64 bits O mínimo recomendado é 512 MB de memória RAM e 25 GB de HD Recomenda-se processador de, no mínimo, 800 MHz ou superior para melhor desempenho do sistema Finalizando, então é isso O Windows Server 2003 é ainda usado em empresas de pequeno e médio porte Ainda podemos baixar e instalar o sistema para estudos de novas ferramentas E estudar as funcionalidades do sistema que mais se adequa aos diversos cenários de montagem Manutenção, instalação e configuração do sistema Windows Server 2003 Enterprise Edition O que eu vou usar nesse tutorial vai ser o sobre o Enterprise Edition A versão Standard e Data Center Edition não se difere muito da instalação deste sistema As páginas de referência, compare as edições Aqui tem um linkzinho que vocês vão poder acessar Compare as versões Windows Server 2003 Enterprise Edition Gerência de memória RAM em computadores com mais de 4 GB de RAM E limites de memórias na versão 32 bits e 64 bits O Windows Server 2003, tirei essa referência também da Wikipédia, enciclopédia livre Conheça o Windows Server 2008 O Microsoft Windows Server 2008 ajuda você a aumentar a flexibilidade de sua infraestrutura de servidores Economizando tempo e reduzindo custos No caso do Windows Server 2008, eu não recomendo para computadores antigos Porque o Server 2008 realmente está muito pesado e não recomendo o uso para computadores antigos Nem para computadores que são servidores que dependem de pouco processamento No caso do 2003, para sistemas com essas características de mais antigo, hardware mais antigo A flexibilidade é muito boa para esse sistema 2003 Então 2008, digamos que não é recomendado para hardware antigo E sim para hardware mais novo Então finalizando essa parte do conceito teórico, vamos então ao conceito prático Então muito bem, agora vamos ao conceito prático Eu vou abrir aqui a minha máquina virtual com o VirtualBox Vou procurar ela aqui No VirtualBox a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em novo E vamos gerar uma nova máquina virtual Essa máquina virtual, eu vou gerar ela com o Windows 2003 Aqui vai ter então, o mínimo recomendado é 512 de RAM Eu vou colocar então entre 1024 MB de memória RAM Eu não vou acrescentar um disco virtual agora E vou criar essa VM Depois de criada a máquina virtual, vamos em configurações Eu vou adaptar o sistema, a melhor configuração para o meu sistema Que é 4GB de RAM Mas você pode adaptar o seu sistema fazendo essas opções Na guia básica a gente tem as informações do VirtualBox No avançado aqui eu vou botar a área de transferência compartilhada como bidirecional E arrastar e soltar bidirecional Vou exibir a barrinha de status na tela cheia No topo da tela E sistema, eu deixei ele com memória base de 1024 Vou tirar a controladora de disquete Vou deixar de disco rígido e da boot pelo DVD Desabilito o apontamento absoluto No caso dos sistemas USB Processador Não é necessário habilitar o PANX Mas por via de dúvidas vamos habilitar E se tiver aceleração de hardware 3D Ou o VTX e o AMDV Também pode ser habilitado nessa instalação Na guia monitor temos Vou botar aqui 25MB de vídeo É recomendado o mínimo Recursos estendidos A aceleração 3D nos sistemas do Windows 2003 não funcionam Tela remota eu não vou habilitar Em armazenamento eu vou remover esse IDE E vou colocar a controladora IDE com um disco Dado o nome aí com Windows Server 2003 Vou criar uma com VMDK O mínimo recomendado de disco é 20GB Mas por via de dúvidas vou colocar 100 E vou clicar aqui em criar Depois eu vou pegar ISO do Server 2003 Clicando aqui nesse ícone Procurar aqui pela ISO do Windows Server 2003 Esse aqui mesmo Agora aqui em áudio é o ICHC 97 E o controlador é Direct Sound Na rede você pode colocar NAT, Modo Bridge, Rede Interna e Driver Genérico Eu vou colocar NAT Os PCIs que podem ser usados na máquina virtual são o PCNetFest2, Fest3 e todos do T-Server O IntelPro-1000T-Server funciona com esse sistema Vou trocar aqui o endereço MAC da placa de rede também Não preciso de mais adaptadores Porta serial é opcional Desabilita a controladora USB E está ok as minhas configurações personalizadas para a máquina virtual Vou clicar então em iniciar Ele já vai dar boot pelo CD Com essas configurações feitas Para começar a instalação do Windows Server 2003 no VirtualBox Muito bem, agora a instalação então iniciou Vamos apertar ENTER para continuar F8 para eu concordo No espaço não particionado você só precisa apertar ENTER Ou então se você já tiver uma partição criada Por exemplo Eu vou criar uma partição aqui Apertando a tecla C ENTER CRIAR Ele criou essa partição aqui Se você já tiver essa partição você pode clicar em D Depois a letra L E deixar a partição como espaço não particionado e simplesmente apertar ENTER Formatar a partição utilizando o sistema de arquivos NTFS E agora vamos aguardar para que o sistema formate o HD E comece a instalação logo em seguida Muito bem, agora então o sistema já está terminando de formatar o disco Para começar já a instalação do server 2003 Enterprise Edition Ele vai verificar a unidade C Vai começar a cópia dos arquivos E logo em seguida para finalizar a instalação Ele continua a cópia e instalação do sistema Agora então ele já está terminando de fazer a instalação do sistema Ele vai carregar as informações e vai reiniciar em 10 segundos Nessa tela se você tiver algum disquete, alguma coisa Se for um computador mais antigo Aí é só remover o disquete ou outras mídias E reiniciar o sistema Agora então ele começa a instalação do sistema Já começa aqui a tela de apresentação do sistema Bom, agora nessa tela Você pode clicar aqui em detalhes para remover E adicionar layouts do teclado Aqui no meu caso é o português Brasil Ok, avança Aqui você vai colocar um nome, por exemplo Esse é uma organização, por exemplo Pode ser até o sobrenome, não tem importância E clica no botão avançar Aí nessa tela você preenche a chave de licença Depois de preenchida a chave, clica no botão avançar Aqui no modo de licenciamento Eu recomendo que vocês coloquem por servidor Coloquem o número de conexões simultâneas que esse servidor poderá receber Se você colocar um número muito inferior É possível que pessoas não consigam fazer conexão Ou estabelecer conexão com esse servidor Então, por via de dúvidas Eu recomendo a instalação por servidor No caso você também tem a opção de instalar por dispositivo ou por usuário Porém eu não recomendo essa opção também para fazer a instalação Eu recomendo a opção por servidor E clica no botão avançar No nome do computador Você pode escolher um nome que tenha hífen E não pode ter símbolos e nem caracteres especiais Somente um hífen e o nome do computador com letras e números Embaixo é digitar uma senha de administrador E confirmar ela logo embaixo E clica no botão avançar Isso é importante para manter o servidor protegido Aqui na data e hora só confirma se a data e hora está ok No meu caso aqui está ok Então clica no botão avançar E ele já vai fazer a instalação da rede Se caso o driver da placa de rede Já estiver instalado na máquina normal Se estiver já instalado e pronto Ele já vai reconhecer a rede Se não, ele vai reconhecer a rede Só depois que for instalado o driver de rede Manualmente mais tarde Aqui eu escolho então configurações típicas Clico no botão avançar Aqui no grupo você pode escolher No caso pode ser escolhido qualquer grupo Aqui VG E clico no botão avançar Ele vai te colocar Ou seja, ele vai colocar o computador Neste grupo que você digitou E a partir de agora ele continua a instalação Do sistema Windows Server 2003 Esse processo pode demorar muito tempo Dependendo do tipo de máquina que você tenha Se você tiver uma máquina muito veloz Que consiga fazer Tem a memória RAM superior a 4GB Ele leva em torno de uns 15 a 10 minutos Para fazer a instalação Se o seu for de 512 MB a 1GB Pode levar até meia hora para fazer a instalação Enquanto isso, vamos aguardar Agora então, o sistema está terminando de fazer a instalação do Windows Server 2003 E logo depois que ele finalizar a instalação Já podemos reiniciar e logar no sistema instalado pronto No caso, até informando Que em alguns momentos Quando ele reinicia o sistema Aparece um aviso Pressione uma tecla para iniciar do CD e DVD Não é necessário pressionar se você apertou apenas uma vez a tecla Bom, agora o sistema está iniciando Muito bem, aqui é só apertar então O CTRL de DELETE E fazer logon como administrador no sistema Após logado Ele vai pedir o CD2 do Windows Server 2003 No caso, eu não vou fazer a instalação do R2 agora O que a gente vai fazer É deixar para outro vídeo Que eu vou fazer sobre o 2003 Para a gente instalar o server R2 Do Windows Server 2003 Enterprise Edition Agora, a gente vai instalar os adicionais para convidado Indo em dispositivos Instalar adicionais para convidado Se ele não abrir o AutoRum Vai no menu iniciar Meu computador Abre o disco E dá duplo clique Aí ele vai abrir esse assistente Welcome to the Oracle VirtualBox Guest Editions Clica em Next Aqui você vai poder escolher uma pasta Do ser arquivo de programas Para poder instalar os adicionais para convidado Pode ser em qualquer pasta Ou se quiser deixar na pasta padrão Só clique em Next Aqui ele não vai ter os recursos 3D Clique em Install Agora ele começa a instalação dos drivers Quando dessa mensagem não tem importância Clique em Sim Que os drivers continuam a ser instalados Esse aqui é apenas um aviso Que o certificado do driver ainda não é reconhecido pelo sistema Mas não tem nenhuma importância Depois disso clica no botão Finish Que ele reinicia o sistema E daí você já pode usar Os recursos de No caso arrastar e soltar Recursos de Digamos Enfim Qualquer recurso de Convidado você vai ter nesse sistema Por exemplo O recurso de Pasta compartilhada O recurso de arrastar e soltar O recurso da CTRL-C e CTRL-V Na máquina virtual para real E assim por diante Aqui eu vou logar no sistema Veja que agora eu tenho uma integração Entre o mouse e o meu sistema real Agora eu posso transferir meu mouse Sem precisar clicar na máquina virtual E também Se eu quiser Eu posso deixar ela maximizada De tela cheia Ou Ajustar o tamanho da janela Para deixar ela mais Menorzinha Enfim Eu tenho inúmeros recursos Agora com os adicionais Para convidado e instalado É importante manter o seu sistema atualizado Por isso Entre no site do Windows Update Depois de Fazer a instalação E configuração do sistema Vindo em ferramentas Windows Update No Internet Explorer Para entrar nesse site Somente pelo Internet Explorer Você vai poder Fazer a atualização De seu sistema Então é isso E com isso Encerro este vídeo Até o próximo vídeo tutorial Aqui na Lake in Faces Lake in Glass No fórum Até a próxima semana E até mais E até mais